Eu tô achando que aqui tá tão bagunçado, eu queria muito tirar essas tábuas daqui porque tem muita cor ali e eu acho que cansei também, só que eu uso isso aqui todos os dias, então tem que achar um lugarzinho aqui que fica de fácil acesso, porque eu uso, então tem que tá assim ao alcance da mão. Vou ver se eu organizo essa última gaveta aqui, olha só, eu tenho três gavetas aqui, uma pros utensílios, uma pra gente colocar aquelas miudezas que todo mundo precisa, olha só, e essa última gaveta aqui é onde eu guardo as minhas panelas, só que eu vou tirar tudinho agora, vou limpar e vou ver se eu consigo, né, tirar as panelas que eu não estou usando pra ver se eu consigo colocar a tábua aqui. Vou usar esse aqui, ó, porque desinfeta direitinho, sabe? Vou limpar e depois colocar de volta as coisas que eu realmente preciso. Na época do Natal eu comprei esse negócio aqui que é um caminho de mesa, olha só, só que eu vou colocar aqui no fundo da minha gaveta porque vai ficar bonito e vai proteger. Olha só que charme que ficou a minha gaveta, nossa, eu amei, pena que eu só comprei um rolinho, devia ter comprado dois, um rolinho vai dar pra duas gavetas. A gaveta está ficando assim, eu acho que eu consegui atingir o resultado que eu estava precisando, então logo aqui no começo, ó, eu coloquei as tábuas, então na hora que eu abro, a primeira coisa que eu vejo são as tábuas. Fica bem assim, de fácil acesso. Uma coisa que funciona pra mim também e que eu faço já há bastante tempo é separar as tampas das panelas. Eu coloco numa cestinha, numa vasilhinha que você tem, essa aqui é de plástico, eu já tenho há anos, e isso previne que a gaveta suje, sabe? Fica mais fácil também de achar e de voltar pro lugar. Pra mim funciona. Então eu fiquei com um jogo de cinco panelas, tem três aqui desse lado, duas do outro, e ali são frigideiras, sabe? Era esse lugar aqui que eu precisava dar uma descartada de várias coisas. Eu descartei várias, mas ali eu não posso tirar mais porque senão depois eu vou precisar e aí não adianta, né? Mas tá vendo que tem um espaço, ó, entre as coisas e isso que eu queria, deixar um espaço porque isso facilita na hora de pegar e na hora de voltar as coisas pro lugar também. Olha, então eu tirei uma, duas, três, quatro frigideiras e essa panelinha aqui porque eu acho que eu já tenho outras no tamanho assim mais similar e não precisa tanto. E tirei esse negócio aqui também porque não tem espaço lá e agora eu coloquei aquele que dobra, sabe? Então esse aqui eu acho que eu vou procurar outro lugar, mas essas panelas aqui, frigideiras, vão com certeza partir daqui de casa. Agora eu vou atacar essa área aqui e vou ver o que eu consigo fazer porque, oh meu Deus, esse aqui é muito pequeno, sabe? E eu preciso da bancada, mas não tem espaço para colocar essas outras coisas, então vamos embora ver o jeito que eu consigo dar aqui. Você tem que ver o jeito que eu consigo dar aqui? Vai lá! Vai! 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 Agora nós vamos comer aqui, né? É o restaurante, ó! Tá mudando tudo aqui agora! Olha só, olha! Ele é tudo novo! Meu Deus, olha a palhaçada que a gente lua! Meu pai é eterno Senhor, abençoa Os meninos se divertem Vai partir Vamos Como era isso que eu ia fazer Meu Deus Vem Olá, vocês estão prontos? Meu Deus, nós viemos comprar um colchão para Breno, porque a cama dele precisa de dois colchões, porque quando abrem, a cama fica uma cama de casal, e eu não tinha ainda. Olha a situação do carro, gente, gelo puro, e dizem que para abrir a porta, não, dizem não, meu marido que fala, você tem que empurrar primeiro, olha, olha aqui, o gelo, ó, mexendo, você empurra a porta, sabe, para ela poder abrir, ó, abriu direitinho, bora bater, olha, ai, senhor, não gosto disso, não, prefiro o sol. Olha isso aqui, o gelo, se eu abrir a janela, vai entrar o gelo para dentro do carro, e eu preciso tirar esse gelo, olha lá, quer ver, vou abaixar aqui mais um pouquinho, bora ver. Opa, achei errada, olha lá, gelo puro. Ai, meu Deus, ahhh, pra dentro de mim, eu vou ter que limpar tudo. Bom, limpei a minha cadeira aqui, o meu banco, né, todinho, olha, aqui o carro tá cheio de gelo, só que eu não vou tirar, porque se eu tirar, vai cair tudo para dentro de novo, e eu não quero isso. Bom, agora vamos lá. Gente, olha só como fica o céu cinzento, parece que o céu desce um pouco, né, olha só, tá bem frio, não tem muita neve aqui, não, onde que eu moro, mas tá bem frio e cinzento, e hoje eu falei com a minha mãe e com o meu irmão pelo FaceTime, gente, o céu estava azulzinho, sem uma nuvem, e eu falei assim, ai, não me mostre isso não, porque ninguém merece. Enquanto eu tô aqui desse jeito, olha só, eles estão lá, né, vocês aí no Brasil, ai, no calorão, como eu queria estar aí. Agora eu tô aqui na aquéria de novo, porque eu tenho que trocar esses negócios que eu comprei aqui, é pra proteger o colchão, nossa, quase que não saiu a palavra. Esse daqui era o que eu queria, porque ele protege, tá vendo, olha, não passa água, né, xixi. Olha aqui no relógio do carro, do rádio, e olha lá fora o escuro e breu, minha gente, cinco e meia da tarde, ninguém merece esse escuro, tem lógica? Se não abrigo, bora. Deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei ontem, olha essa fofura aqui, gente, é pra fazer um cupcake, mas eu só comprei por causa disso aqui, olha que charme, ai, eu amei. E eu já tinha visto há bastante tempo, lá tinha vários, e hoje só tinha dois, por isso que eu comprei um, porque senão eu ia ficar sem. E eu achei também estes potes aqui, que agora eu estou usando pra colocar, olha, café, porque é num tamanho bom, sabe, açúcar, e aqui o outro tipo de café. Eu estava querendo encontrar uns potes, assim, bonitos, sabe, e esse aqui é branquinho, combinou, então, com a minha cozinha, porque ele é branca, né, gostei bastante. E eu comprei esses potes aqui na Xenos, juntamente com isso daqui. Esses potes aqui, eles estavam com algum desconto, estava com 30% de desconto, então foi ótimo, né? Olha o que que eles fizeram com o carro aqui, gente, isso aqui é tudo a rolha. do vinho, olha lá, meu Deus, e aí, vocês gostaram? Diferente, né? É, bem diferente. Dá um Volvo. Ah, é, verdade, é um Volvo, meu Deus, olha lá. Agora nós vamos no parquinho, né, os meninos? Então vamos, estão animados? Vai ter saco. Um saco, né? Acho que tem mexerica lá dentro do saco. Tá, vamos então. Vamos, vamos. Olha o tanto de neve aqui, aqui é bem legal que tem aqui um mini-golf, olha, no verão é bem legal. Aqui também tem do lado de fora, pra eles brincarem, agora nós vamos entrar. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui. Aqui, aqui. 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 tô gostando dos meus potinhos ali atrás, ó, porque eu acho que combina bastante com a cozinha, né tava precisando dos potinhos assim e que eu acho que fica melhor agora eu vou preparar tudo pra amanhã, sabe, porque amanhã os meninos voltam às aulas então eu gosto de deixar tudo preparado na noite anterior pra de manhã não ter muito, né, estresse, muito o que fazer então vou preparar tudinho aqui agora aí eu vim aqui procurar um travesseiro mas é tanta opção que fica até difícil olha só olha só o preço aqui desse travesseiro mas por duas peças, né dois travesseiros gente, presta atenção olha aqui caro pra caramba hum olha isso aqui, que lindo não sei qual que é mais bonito mas todos os três, olha um monte de coisa um monte de coisa aqui ai, olha o que humm esses aqui também estão lindos olha aqui essa coleção dourada que máximo foi no supermercado porque eu precisava comprar algumas coisas e eu queria muito comprar uma luva boa essa marca aqui é ótima sabe, aquela luva que não te faz suar uma luva que é fácil de você colocar à mão nossa, facilita muito a vida é uma luva normal tava precisando também de chocolate chips e os meninos tava precisando urgente de uma caixinha de levar o pão tá vendo pra escola ai eu comprei uma verde e uma azul super simples mas o que eu gosto é porque elas não tem BPA isso é muito importante ai eu passei na action também tava precisando de shampoo comprei shampoo condicionador espero que o condicionador já vou tá certo comprei esse controle remoto aqui que eu estava precisando que acabei comprando dois porque senão depois acaba e não tem mais foi R$1,99 baratinho tava precisando de guardanapos também olha que lindo esse guardanapo de papel gente eu adoro usar guardanapo de papel no meu dia a dia porque é bem mais prático e tem cada um mais lindo que o outro olha só esse comprei este caderninho na verdade vem dois caderninhos tá vendo eles estão bem fininhos lindos né olha lindo amei e comprei mais shampoo comprei um hidratante comprei a comidinha da gata e mais shampoo tava precisando de shampoo aqui em casa meu Deus o que mais ah comprei este aqui ó um suporte pro telefone mas este aqui eu comprei na bloca quero ver se funciona porque as vezes a gente precisa de colocar o telefone sabe e dá pra colocar o cabo aqui pra ficar carregando então acho que é legal só isso que eu comprei e este aqui foi R$2,99 este carregador este aqui ó R$2,99 na bloca e só isso que tem aqui dentro da sacola tem sempre que levar sacola porque aqui eles não dão sacola né se você precisar de uma sacola você precisa pagar então eu sempre levo lá na Ikea eu comprei esses dois frascos aqui olha pra colocar é o sabão pra gente lavar a mão e o detergente só que eu não estou gostando desse detergente se é colorido não vou ver se eu acho um detergente mais assim transparente sabe aí as vezes eu posso colocar uma etiqueta aqui escrever alguma coisa e eu achei esse negocinho aqui ó na loja dos usados gente e parece que foi feito pra esses dois recipientes aqui olha que coisa mais linda que ficou eu já tinha esse aqui bastante tempo aqui em casa então eu fui testar e deu certinho ficou uma graça né aqui na cozinha pra ficar exposto eu estou querendo trocar os meus travesseiros então eu já comprei dois pra ver se esses aqui funcionam e depois eu compro mais dois e depois vão pr²s descoperam 27% 27% 26% 26%